Modo foto, né, do infamous, second son, ou infamous, né, como eu costumo dizer, eu falo infamous E cara, dá uma olhada, 2000 e... e quanto mês que lançou esse jogo? 2014 Cadê, ué? Não, monstrão, Xbox Ah, o bichão Jogo de 2014, mano, olha isso, meu brother Eu tô no modo foto do jogo, olha essa, véi, olha essa iluminação, meu chegado Olha essa textura dessa água, meu filho Olha isso, maluco Não, Xbox, Xbox One X É poderoso, aí Não roda nada igual isso daqui, véi Nada, 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 olha isso, irmão Tá de sacanagem, véi Tá de sacanagem, olha o gravo dessa porra Vai se fuder, maluco Vai se fuder Vai se lascar Tá de sacanagem, olha o gravo da Tá de sacanagem, olha o gravo da